Fala, cruzada Penatã! Se não precisar mais um vídeo, hoje a gente vai estar jogando Ascension Mais um vídeo mais censurado do canal Essa foi uma gameplay que eu fiz com uns amigos há um tempinho já O que acontece é que eu tinha gravado um vídeo pra hoje, mas o arquivo corrompeu E eu perdi o vídeo inteiro Meu bad vibes, daí eu encontrei essa gravação De um tempo atrás e eu falei, cara Dá pra tirar alguma coisa daqui E pior que ficou muito da hora, mano É uma gameplayzinha de Ascension do Black Ops 1 FT Mijone, FT Vitor, FT 11.000 que tava na cal também Se você gostar e puder dar um like, ajuda demais Se puder mandar pra um amigo também Pra ajudar no compartilhamento também, dá uma força monstra Pro canal, muito obrigado aos membros, cara Que tornam esses vídeos possíveis, a gente tem vídeo toda Terça e sábado, 7 horas da noite E live toda quinta aqui no YouTube Assim como as lives na Twitch que eu faço aleatoriamente também Que acontece pelo menos aí umas 12 vezes na semana Eu vejo que tem uma galera que não é inscrita no canal E que assiste os vídeos, mano, então sinta-se convidado A se inscrever aí, o conteúdo é principalmente de Code Zombies, às vezes a gente faz umas aleatoriedades Aí, mas é basicamente Code Zombies E de vez em quando, Code, eu diria Segue no Twitter, segue no Insta, entra no Server do Discord e segue lá na Twitch Todos os links estão na descrição, muito obrigado Bora pro vídeo Fuego Ah, 25 não é ruim não, cara Pô, Vitor, nem existe 25 MB, mas você ligar lá na Oi Os caras vão dar o mesmo preço que você tá pagando agora Vou pegar uma de 50 Não tô sabendo Imagina no Fuego, então, acho que os caras dá de graça pra ele É de brinde Ô, Fuego, quantos MB a sua internet? 10 MB Mentira Você jura? E aí que você falou? Ô, Fuego, mas é sério, sabia que se você... Qual que é a sua operadora? É Vivo A gente mudou pra Vivo Fibra Só que quando eles vieram trocar, ocorreu a pandemia Caralho A Fibra é 10 MB? Quando eles iam trocar, aconteceu essa merda de coronavírus, entendeu? Porra, mano, mas é aí, é aí Cara, tem que trocar, velho E daí? Tem que trocar aí Que eles não tão trabalhando, porra Claro que tão, velho Não tão trabalhando, tomando seu cu Como que não tô trabalhando Colocaram recentemente lá no patrão, velho Obrigado 2019 Copyright, copyright Copyright Qual vai ser a empresa que vai dar copyright nisso aí? Eu coloco o carvão ali no lugar dele pra começar a cargar a maior etapa Internet é combustível Mano, vocês votariam em mim pra ser prefeito de algum lugar? Caralho, mas nem foda Não podia não, seria um bom gestor Seria O Natal ia abrir todos os ponteiros Antes da uma hora da manhã O Bolsonaro tá abrindo o cabeleireiro, né, mano? Serviço essencial Ponteiro é mais essencial Verdade Ponteiro é, mano Ponteiro é pela saúde da população, saúde mental Nossa, o auxílio Saúde da AIDS Tem que espalhar AIDS mais rápido É, Fuego Ô, Fuego, puta, tem AIDS, Fuego? Só uma pergunta, assim Não, não, porra Para, para, para Copyright Tá reclamando da nossa internet de padeiro Olha lá o 240 MB aí, ó Olha lá, olha aí Olha lá Eu tô normal aqui, tá bom aqui Tá normal Caralho, tá com três barrinhas Vocês esquecem que vocês dois, vocês dois moram em Rio de Janeiro Eu moro longe, né, mano? Ninguémzinho 2.0 Chamou a mãe de p*** de mim Ah, não Corta, corta, corta Corta, corta Corta, corta, corta Corta, corta, corta Corta, corta, corta Não, mano, não precisa Isso aí não tá grave ainda Corta, corta, corta Ai, é grávida Isso aí não tá grávida ainda Grávida de não bater Cara, é verdade A gente nunca teve um zumbi grávido no jogo, né, mano? Isso aí é muito massa Imagina, você atira no zumbi Daí estoura a bolsa E cai o bebê da barriga no meio da partida O bebê ventinho vai atacar ainda O fetinho, o ventinho vai ficar pra tá Ele vem esfregando no chão, assim Correndo na sua direção Correndo não, né? O feto não anda O feto não tem perna Ah, depende Não, tem Que isso É perna A perna não funciona Verdade, gente Isso aqui é humanos contra vírus Esses bichos aí é tudo quem pegou c**** que saiu de casa Beleza, as pilhas do controle tá fracas Não é, mano? Não, pá, vó Ó, ó que foda Nossa, mano, eu tô jogando demais hoje É pobre, é pobre Óbvio, mano, no Rio de Janeiro Moro em Bangu É, mas tem internet melhor que a tua De 10 mega aí, óbvio Demora 10 anos pra baixar o outro giga Eu falo nada Confesso que me senti humilhado Caralho, humilhou pra caralho Até caí aqui mais uma vez pra acompanhar Porra, não tem nem munição nessa merda Deixa eu pegar a arma aqui pra eu tentar te ajudar Eu também tô sem Aqui me caralho Nossa, aqui não vai ser Pera aí Me salvar Olha que resto de aborto, velho Abortivo, mano Peguei uma fama Ó, tem Kabum aqui Ô, ô Vitor, segura um aí pra eu trocar o capilho aqui Vai, vai, vai ali pro PHD que eu te seguro Vai lá O controle não tá mais vibrando, hein Agora o jogo vai ficar ruim É, não tá Ai, Mijones Vem, Mijones, seu resto Ah, é aí, beleza, beleza Tá, tá, tá Não, podia ser Onde é que você acha que eu vou pegar dele? Vai encaixar o cabinho Tá, vai trocar, hein Pega o meu tempo, pega o meu tempo Calma, calma Pera aí, pera, 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 pera Pode deixar, deixa, deixa que eu tô de olho Ô, gente boa você, hein Obrigado Eu não sou virgem Eu sou virgem também Eu acho, não sei Você não é não Virgem, virgem Pô, vocês estão com 6 contas aí Abre a porta lá do Juger É, 6 não, né 6 vírgula É, não Tá com 7 agora Que arma é essa Que eu tô atirando Tu não tá pegando todos os kills Não é possível Ô, Fuego Fala Vamos comprar um Playstation Que é melhor que isso aqui Não vou te responder por respeito Existe respeito na linguagem letra O Ego O Ego O Ego tem respeito pra alguém? Puta que pariu, velho Vou ter que trocar a fala, não tem jeito Ó, já abri o Juger, hein, seu chat Você comprou o Juger? Eu comprei já Eu vou comprar uma arma, velho Tô sem arma Prepara pro macaco, então Eu tô tendo que comprar arma também Que você vai moer a bala É, é, é Dá um protect aí, protect aí Protect aqui Pega essa porra Atira eu aqui Faz a caixa, compra Ai, foda-se, vazei Vazei, vou comprar uma arma Uma massa É, já era Porra Nem fudendo O que que aconteceu aqui, velho? Cadê a especialidade do Vitor de comer macaco agora? Eu acho que ninguém tinha arma, mano Essa não é minha especialidade, não Caralho, tô tentando chegar aí, mas tá foda Vitor, vai morrer aí Ai, troquei a arma errada Aê, nossa Juger salvou Juger, cara Essas armas aqui não treme, velho Caraca, o Kod era muito bom, né? As armas não tinham recuo, não tinha nada É, realmente Olha isso aqui, velho Isso aqui é uma delícia, mano Isso aqui é uma delícia, mano Eu tô sentindo o cheiro de morte, velho Você já morreu, já Você tá sentindo o cheiro de morte Você vai passar a raça, eu achei que ele ia morrer Segura, não precisa pegar agora, né? Tô esperando Meu Deus, eu não entendo, Vitor Por que que o Vitor pega um drop toda vez que ele vê, velho? Tipo mosquito, olhando a luz Tem que bater a cabeça Não, meu mosquito foi boa Queríamos fazer uma piada Faz a piada? Calma a boca, foi Faz o favor, vai T-Polpe Olha, T-Polpe T-Polpe, no T-Polpe Pegue aquele double points lá Ninguém só tomou de ninguém Pegue lá, mijone Vai tomar hack humano Vai tomar hack humano Vai tomar hack humano Uuuuh Cadê o insta-kill? Não é no insta-kill? Era Max Emma Achei que era insta-kill, velho Cara, eu acostumei tanto com o BO3 e o BO4 Que eu esqueço que é dois tapas pra morrer Eu fico pulando na frente do zumbi Como se fosse o assessor do Donald Trump Já que você não comprou o Juger ainda, não? A assessor do Donald Trump Quais são os packs que estão abertos? Tá aberto É o Juger, né? Tá aberto Não, mas quais estão compradas? Eu comprei o Juger só Então é só o Juger É só o Juger então Vai lá Pra gente pegar um porquê extra Isso é pegar É ativar aqui a trap Pra pegar a conquista Não deixa ele encostar no Juger, não Protege o Juger Não deixa eles encostar no Juger, não, Vitor Mano, eu tô de pistola agora Passou um, passou um, passou um Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Eu tô sem bala, velho Ô, quando vier o drop de pork Não pega na hora Espera ele começar a piscar Que eu vou comprar pork agora Alguém abre a porta Ô, 8 mil Ô, Vitor Abre a porta lá embaixo Rapidão, rapidão, rapidão Desce ali e abre Alguém atira Eu tô morrendo Acabei uma bala Eu não vou abrir essa porta Por que eu vou abrir? Abre, velho Abre aí, Vitor Mano, depois vai ficar ruim pra caralho Abre aí, Vitor Eu tenho que pegar o revive Abre a porta Me fudeu Eles vão tocar Eles vão tocar Aí ganhou o flopper Saiu pegando Não deu tempo Mas tudo bem Eu quis pegar o revive primeiro Pra não vir um revive no drop Imagina que bosta 1500, velho É, pra mim é o speedcola Mano, o que eu ia comprar a caixa, né? Cadê a caixa? Lá em cima Não, não, não saiu já Saiu? Tá no speedcola Tá no speedcola Ah, pior lugar possível, mano Não acredito, velho É, vou rodar um pouco Eu vou abrir lá Não, mas mesmo assim Vou ter que segurar um Ou sei lá Vou usar uma Putz, Dragon 9, velho Não, vou usar de novo Vai tomar no Caralho, a MP5 não mata mais Né, velho Eu tô na merda Pegou Thunder? Peguei Nossa, Vitor Ô, quando a gente jogou na Kino Você pegou também, não pegou? Peguei Caraca, é muito largo, né, velho Ativa a musiquinha Essas musiquinhas não tem copyright? Nenhuma tem, né? Né Acredito que não Obrigado Do Kevin Shearwood Não, do Kevin Shearwood Nossa, o Kevin Shearwood é uma benção A gente não merece um homem como ele For sale, for sale, for sale Eu sei munição Sale, vai, vai, pega, por favor Pega, velho, pega, pega O cara passou e não pegou, velho Não, tu viu como você é em cima do parecê essa? Pô, tu viu, né? Nossa, eu vou morrer Puta que pariu Você passou muito em cima Faca balística Ah, não fode, jogo Aí, já pode fazer esterego Vou não, vou não Tô de jogue Nossa, por favor Por favor, não dá uma Agora eu não vou pegar Riga, beleza Me salvei Me salvei, eu acho É, eu tenho flopper Beleza Nossa, que benção, mano Quase deu merda Alguém já tem o flopper? Speed Cola, Quick Revive e Juggers Eu vou proteger o Juggers e Stem'n Up aqui Eu vou proteger o flopper já É, mas Stem'n Up tá fechado Eu acho que você não precisa ir lá agora Eu vou ficar no Stem'n Up Só que tem quatro perks, cara Esse que eu faço Não, o Stem'n Up tá fechado Tem que ficar no Speed Cola Ah, é verdade Então fica no Speed Cola É, foda aqui Não, não, não Alguém vai ter que defender Não, pra o pack a punch Pra o pack a punch desbloquear Tem que abrir o pack Daqui a pouco Mas a gente pode pegar mais um packzinho Pelo menos Pra ficar com cinco perks Mas de qualquer jeito O macaco vai vir depois Mas vamos usar o Slender primeiro, né Vamos usar o Slender Deixa eu chamar o Slender aqui Caralho, essa porra me mata Deixa eu ficar longe dessa porra Nossa, eu nem lembro Porque a brigada é tão boa, véi B1, mano Eu vou chamar o Lander Tem que chamar lá no spawn também? É... Não Pra fazer o pack a punch não Pra pegar o... No Speed Cola, no Flopper e no Stem'n Up só Tá, então eu vou abrir... O Juggers e Juggers precisa Pra isso aqui não Aqui não, né Acho que eu vou lá no Speed Cola Vou lá no Speed Cola Faz um monte de desfesa, gente Crowler O que que é um Crowler? Já tem Crowley já, cara Já tem Crowley É, Crowley Tem Grêmine, cara Tem Grêmine, cara Vou fazer mais Tem Baiano, filho da... É, o Crowley É, o Crowley Crowley não dá Sem xenofobia na porra do vídeo Mas eu tô falando errado de xenofobia, mano Só porque o cara é doer, hein E aí, mas já foi? Já foi todos os Slender? Não, faço o do Stem'n Up Ah, tô balando o cu Vamos lá fazer o do Stem'n Up Vai lá, abre lá Cara, é cheio do dinheiro, hein Caralho Essa música é boa pra caralho Boa pra caralho Vamos cantar, vamos cantar, velho Puta que pariu Não, não Meu Deus Será? Me canse Vocês passaram de round, velho? Que porra é essa? Passou round Passou faz tempo, caralho Nossa, eu não vi, mano Ai, o cara é moscano Vamos destruir o foguete, hein Vamos, peraí, peraí Não ativa ainda, não É, não vou ativar, não Vamos segurar um Crowler Vamos destruir o foguete, sim Fazer o bagulho subir, velho Facão Ô, Fome, Johnny Peraí, deixa eu testar uma coisa Canta, canta aí ao mesmo tempo com a música Canta aí, rapidão O que é que você quer que eu faça isso, cara? Rapidão, rapidão, rapidão Um teste, um teste Você é baiano e engraçado Oh, olha que massa, mano Se liga No PC, se você tiver na parte do PC O delay é menor do que no Xbox É só, o tremendo, ó É só, o tremendo, ó É só, o tremendo, ó Se inscreva no canal e ative as notificações.